Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo E nesse vídeo galera, eu vou passar aqui pra poder atualizar A galera, quanto aos options files Aí dos estaduais, tem muita gente aí aguardando É o próximo option file que vai ser lançado aqui Que é a option file aí do norte, tá? Vão sair aí um total de 33 times, e vou falar dos próximos também Beleza? Eu vou pedir pra você deixar o like no vídeo aí Porque ajuda bastante aqui o canal, beleza? Se você não é inscrito, se inscreva no canal Beleza? E vamos lá pro vídeo Galera, nessa primeira parte Eu coloquei aqui, olha, norte e outros, né? Porque vão ficar um total de De 33 times, né? Então aqui eu peguei as equipes do Acre Olha, eu já mexi, já tá É... com os elencos, né? 2023, né? Todo mundo aí sabe que é difícil atualizar Aqui no futebol brasileiro, né? Por exemplo, o Palmas, olha, é um time que não se inscreveu Nessa temporada no campeonato tocantinense Não escreveu os jogadores, então Eu não tive nem jogadores pra fazer aqui, tá galera? Então é complicado, né? Os times, eles jogam no campeonato estadual com elenco E às vezes fica sem calendário, tá galera? Então não tem como tirar todo mundo Porque senão não vai ter jogador pra colocar aqui Beleza? Então aí, é... Tem um total aqui de nove equipes, né? Me parece E aqui, galera, são um total de 24 times, tá? É... tem algumas equipes aqui ainda que estão sendo criadas, tá? Esses jogadores aí desconsiderem eles, tá? Porque eles não são reais aqui do time É a equipe do Fast Club, né? Tô analisando se ela vai entrar ainda Porque no lugar dele eu colocaria o Manauara Tá? Mas eu ainda não consegui, né? É... É... Os uniformes, né? Do time do Manauara Então, se eu não conseguir os uniformes Eu vou lançar com o Fast Club E numa atualização, né? Futura Eu vou colocar aqui a equipe do Manauara É... Também, olha, tem que passar por atualização, tá? Esse vídeo... A ideia desse vídeo é apenas mostrar Como é que tá aqui o procedimento, tá? Como é que tá o andamento dos estaduais Beleza? É... Então tem que atualizar O Rio Negro, eu tô criando ele Tá? Tô criando... Na data que eu gravo este vídeo, tá? Eu já comecei a criar Os jogadores, né? Alguns jogadores Beleza? Aí São Raimundo também Aí... É algumas equipes aqui, galera É... O Paragominas é outro também que não vai ficar Tá? Vou fazer outro time do Pará em cima dele Eu lancei aí, galera Uma lista, né? De todos os times que vão conter aí no jogo, tá? Eu deixei Eu publiquei lá no Instagram do canal Tá? Então... Eu vou deixar aqui na descrição, galera O... O Instagram e o Facebook, tá? Aqui do canal Se você quiser... É... Entrar em contato, né? Com a página, né? Comigo, no caso Você entra no chat Tá? Lá do Instagram e também do Facebook Beleza? Eu costumo responder a galera por lá E eu tô sempre postando, né? Algumas atualizações É... Posto vídeos também lá É no Instagram Beleza? Aqui as equipes do Amapá também, tá? Vai entrar time novo Então esses times aqui, olha É... Aqui ainda tão com escudos genéricos, né? Vão ser os times que vão completar aqui Beleza? O do Amazonas já está certo Tá? Só ele entraria aqui o Manaura no lugar do Fast Aí tem dois desses times pra fazer Dois times lá do Amapá Que é o Independente E o Santana E o restante aqui pra fazer É... Times do Pará, né? Dois com esses aqui E um aqui no lugar do Paragominas Também Beleza? E aí essas equipes aqui também Eu já até atualizei, né? Tá faltando atualizar o time do Real Ariquemes União aqui Tem que colocar o uniforme, né? Trocar o uniforme Beleza? E essas demais equipes aqui, galera Eu já fiz até gameplay, né? É... Só não postei ainda Divulguei aqui no canal, né? Eu divulgo como forma de... Pra poder mostrar, né? Os times Não propriamente pra mostrar eu jogando, né? Digamos assim Beleza? Então esse vai ser o Estaduário do Norte Vai conter 33 times Tá? E depois, galera Eu vou trabalhar Num... Né? O Nordeste aí É um... Um... Um file bem pedido, né? Galera Acho que é o mais pedido aí É o do Nordeste, né? Galera Procura mais aí o do Nordeste Eu fiz uma mudança aqui, cara Que agora eu vou trazer, olha Vão ser Total de 54 times, galera 54 ou 56 Eu não lembro Tá? Então vão vir aqui, olha É... 20 aqui com 22 e mais 14 Aqui com 22 e mais 14 aqui Tá? Então vai dar aí 56 times Beleza? É... Vamos lá Aqui tem alguns times É... Todos aqui também tem que passar aqui Por atualizações de elenco Tá? Alguns aqui também Trocar uniformes Beleza? É... Eu meio que separei aqui, né? É... Basicamente é onde as equipes vão ficar Esses times aqui de Pernambuco Também vão ser... É... Vão ser substituídos, né, galera? Esses times aí que foram rebaixados aí Tá? E tem mais um pra poder fazer aqui também Beleza? Do Maranhão aí tá tudo certo Da Bahia também, olha Tem que trocar os times que caíram Beleza? Então vai... É... Tem muita coisa pra fazer, né? Aqui ainda Nessa parte aqui, olha Também vai entrar Tem times novos aí, né? Pra entrar aqui também, galera É... Como o Cruzeiro de Arapiraca É... O time que tava aí nas... Avançou aí também no campeonato alagoano, né? É... Agora me falha a memória aqui Vai sair o Krato, olha Vai entrar... É... É... O Barbalha Tem o Maracanã pra criar É... É... Daqui também, olha Tem o Barahunas Que vai entrar aqui também No Rio Grande do Norte Beleza? É... Aqui de Sergipe também Vai... Vai entrar o... O Olímpico, né? O Olímpico vai entrar aqui também Então muito time, tá? Que ainda tem aqui pra criar E... E... E atualizar o elenco de tudo aqui Então a previsão aí Eu pretendo... Dia, né? Terminar aí em... Até janeiro, né? Galera Porque a primeira fase da Copa do Nordeste Aí vai começar em janeiro, né? E por último Aqui vai ficar aí os times do Piauí E os times da Paraíba Tá? Então... É muita coisa ainda pra mexer, né? Então aqui já tá certinho Desculpa Esses times genéricos, né? É os times aí que vão completar O Piauí aí, né? Vai entrar o Picos E o... E a equipe do... Equipe que subiu aí, né? Galera Da segunda divisão aí Agora eu esqueci Que o time que foi E da Paraíba vai entrar aí o CSP Né? O Atlético É... Da Paraíba também O Cajazeirense, né? Que subiu aí da segunda divisão Beleza? E a outra mudança, galera Eu tinha lançado aí Separado, né? Os estaduais do Sul Que tava nessa liga aqui Eu mudei eles pra cá Beleza? Então eu já lancei uma versão Com os estaduais do Sul Só que essa versão Ela... A versão V2, né? Ela foi única, tá? Ela não vai ser lançada mais É... Agora vai ser um juntão, né? É... Estaduais do Sul E Sudeste, tá? Esses do Sul Que eu tô mostrando aqui Foram os que eu já lancei, né? Embora a atualização Ainda vai sair Quando for sair Esse Option File aqui, galera Esse juntão Vai sair aqui Os Option File Sul e Sudeste Juntos, né? Então nele Eu vou atualizar É... As equipes aqui do Paraná Essas equipes Que eu postei no Estaduais do Sul Né? Vai tá sendo atualizado, né? Vai sair o Rio Branco aqui Vai entrar o... O PSTC Se eu não me engano Aqui eu vou colocar o Andraus Também Vai sair o Aimoré Vai entrar o Santa Cruz Do Rio Grande do Sul E aqui também Vai sair o Camboriú Vai entrar aí o... É... O Inter de Laje, né? Que subiu também O Juventus Subiu... É... Foi rebaixado, né? Tem que tirar ele Vai entrar Do outro time aí O Nação Tá? Que é lá do... De Santa Catarina Beleza? É... Aqui Né? Do Espírito Santo Aí vai sair A equipe do Rio Branco De venda... De venda nova, né? Acho que é isso Venda nova Vai entrar o Serra No lugar dele E aqui também, olha A Caldense foi rebaixada Vai dar lugar aí Para o Itabirito Né? E a Caldense também A Caldense na última forma A Uberlândia subiu Tá? Vai dar lugar aí Ao... O RT, né? Que também tá fora Beleza? E é isso, galera As equipes aí, olha Tudo pra atualizar ainda, né? Bastante coisa, né? Às vezes a galera Pergunta aí Por que que demora Sair o Option File Então é isso aí, galera Olha É muita coisa pra mexer Aqui também, olha Resende Também foi rebaixada Vai entrar aí O... O Sampaio Correia E aqui de São Paulo É isso aí mesmo, galera Só sobraram 3 times, né? O campeonato tem 16 times na Série A O Campeonato Paulista Né? Só que... É... Tem também A... A... O Aferroviária, né? Que subiu pra Série C Ela Caiu, né? Pra segunda divisão Então É... Vai ter um total aí De 20 times, né? Se eu não me engano Aí de São Paulo Beleza? Aproveitando pra mostrar aqui Olha O Brasileirão da Série C, né? 2024 já Eu publiquei aí também Nas páginas do canal aí, galera É... A atualização, tá? Já foi lançado um Option File Vou tá deixando no card aqui acima Tá? Do Brasileirão 2024 Então tá aí A Ferroviária A Ferroviária Beleza? As equipes aí de 2024, tá? Os elencos ainda não são Os de 2024, né? As equipes ainda estão contratando Né? Os elencos aqui Até o momento Que eu gravo esse vídeo É... São os elencos Que terminou a temporada, né? Esses times aqui Beleza? E a grande novidade É o lançamento Do Brasileirão Série C Tá? Que eu mostrei lá também Beleza? É... Aqui também tem que passar Por algumas atualizações, né? É... Algumas equipes Beleza? Então vão ser um total aí, galera De 29 times, né? Brasileiros aqui É... Contando que o Paraná E o Oeste Eles não são da Série D Mas eu deixei eles juntos, né? Por se tratar aqui De times brasileiros Tá? Então... O critério que eu utilizei Para os outros 27 times, né? É um de cada estado Tá? Então... Pô... Às vezes você perguntar Pô, mas cadê o time Fulano de tal? Ah... Eu utilizei o critério De escolher um time De cada estado, né? Por exemplo São Paulo Teve aí o São José, né? Que vai jogar aí a Série D Mas eu preferi O... Colocar o Santo André, né? Pela tradição, né? Da equipe do Santo André Beleza? É... No Sergipe, né? É... O Itabaiana É o maior vencedor Lá do estado Mas aí eu preferi Também colocar o Sergipe, né? É... E dá espaço, né, galera? É... Pra outros times também O 13 Você vê aí Que tem jogadores Pra mexer É... O 13 Esteve na Série C Alguns anos atrás, né? Não vem nem participando Da Série D Parece que ficou dois anos Sem disputar a Série D E agora Esse ano De 2004 Volta pra jogar a Série D Beleza? E a equipe aí Do União Rondonópolis Então, galera Ao todo aí, olha Vai ter aí Brasileirão Série A B e C Tá? O Brasileirão Série C Não vai ter mais O Option File Só da Série C Vai vir Um Option File Com o Brasileirão A B, C e D Beleza? E por último aí, olha Os estaduais do Centro-Oeste, né? Que também já foi divulgado aí Já foi lançado Uma versão Tá? E vai sair também Uma atualização É... Tem um time aqui Que vai sair, olha De Goiás É... Tem que tirar, né? O Grêmio Anápolis Ele foi rebaixado Vai entrar aqui É... O Goiânia, tá? Que vai entrar no lugar dele aqui Beleza? Então é isso aí Olha, são 22 times, né? No total Beleza? E galera, mais uma coisinha No Option File Full Que vai ser lançado aí Quando todos os estaduais Tudo estiver pronto Vai ser lançado um Option File Só, puro Com todos os arquivos juntos Nele vai ter a opção, galera De escolher times É... Extras, né? Por exemplo Aqui tem esses dois times Olha, o Villiano Eu tô criando ainda O Barcelona Eu acabei de criar Só que Entre esses dois times Aqui Eu tô fazendo vários times Em cima dessas duas É... Desses dois Arquivos aqui, galera Então Tem muito time Que tá sendo criado aqui Então A pessoa que adquiriu O Option File Full Ela vai poder escolher Dois times, né? Que é o opção 1 E o opção 2 Como por exemplo É... Como opção 1 Aqui, por exemplo Tem o Águia Negra Né? Por exemplo Tudo Distrito Federal Eu coloquei aqui O Brasília Como opção 1 E o Taguatinga Como opção 2 Né? Então você vai poder escolher Por exemplo O Brasília E o Taguatinga Ou aqui O Barcelona E o Vilhena Ou o Barcelona E o Taguatinga Beleza? Então é basicamente Isso aí, galera Valeu? Forte abraço aí A todos E se você assistiu Até o final, galera Deixa no comentário Aí no vídeo Tá? De onde que você tá falando Valeu, galera? Um abraço aí E até o próximo vídeo